Difícil é chegar em casa E não lembrar do teu sorriso É acordar de madrugada E perceber que te preciso Aqui tá tudo tão sem graça Eu não sei mais o que é viver É impossível te esquecer Desculpa Eu nunca fui aquele cara Que muitos pensam por aí Sem força minha luz apaga Minha vontade é de sumir Saudade é coisa que não passa Adeus eu pergunto pra quê Eu não existo sem você Desculpa Me falta até na hora de chegar Alguém pra me cuidar Pra conversar Falar com os olhos Me recarregar Ser um motivo sempre Pra voltar Quando eu vacilar Não me julga Juntos pra sorrir Se eu desabar Se eu desabar Você pra segurar Porto seguro o chão Meu céu Meu ar Estar Estar Estava Estará 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 Eu nunca fui aquele cara Que muitos pensam por aí Sem você minha luz apaga Minha vontade é de sumir Saudade é coisa que não passa Adeus eu pergunto pra quê Eu não existo sem você Desculpa Me falta até na hora de chegar Alguém pra me cuidar Pra conversar Falar com os olhos Me recarregar Ser um motivo sempre Pra voltar Quando eu vacilar Não me julga Juntos pra sorrir Pra chorar Se eu desabar Você pra segurar Porto seguro o chão Meu céu Meu ar Está Estava Estará 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 Estará